Você tá em Fuzuê com o personagem Rui! Tá fechando a novela agora, não tá fechando? É, tá fechando, tá fechando, tá fechando. Um trambiqueiro inspirado pelo Jack Sparrow de Piratas do Caribe, que é uma das coisas mais legais do cinema. A gente tá revendo, tô revendo nesse exato momento, Piratas do Caribe com a minha filha mais nova. Sério, é muito bacana, cara. E esse é golpista do Tinder. É, é, é. Você já foi... Você tá na Brasil, terra do trambiqueiro oficial. Você tem um local de trambiqueiro no mundo brasileiro cheio de trambiqueiro? Olha só, eu tô aqui há oito anos. Então, é assim, eu já passei por várias coisas. Teve algum inesquecível, um trambique daquele, você fala assim... Teve. Qual, conta? Eu, uma vez, eu, enfim, nessa coisa dos negócios, uma vez investi numa empresa que não era empresa nenhuma. A pessoa fugiu com todo o dinheiro e me deixou na mão. E foi uma pessoa brasileira. E era pra montar o quê? Uma farmácia? Não, não, não. Era uma empresa de investimentos. Uau, era um fundo de investimento. Um fundo de investimento. Era um shake da Bitcoin, né? E aí, eu nem sabia que existia essa coisa da pirâmide. Eu fui burlado total. E foi. Nossa, mano. O Rafael Portugal perdeu um milhão de reais num esquema desses de pirâmide. Tinha um shake do Bitcoin. É mesmo. Várias figuras. O Rafael tomou uma paulada. E assim, tudo com contratos, sabe? Tudo com coisas muito sérias. Eu dei pra o meu advogado analisar e falou, não, tá aqui, tá. É uma empresa de investimentos, né? Você tá fazendo um investimento do seu dinheiro. Ou seja, era uma coisa muito certa, muito real, assim. E eu nunca pensei que isso acontecesse. Mas enfim, pra mim o importante é ter saúde e o resto. É isso. Leve o dinheiro. Mas foi um 7-1. Eu conheci um 7-1 total. Que louco, né? E eu aproveitei muito as características dessa pessoa pra esse personagem. Porque o 17-1, ele te seduz num ponto... Eu sei bem como é. Cara... Tava até pra te falar. Impressionante como eles são sedutores. E que você acha que jamais aquela pessoa vai aplicar um golpe. E depois você vê... E ultimamente eu tenho visto muita coisa no Fantástico e notícias. Cara, que impressionante. A quantidade. Agora, eu mesmo, recentemente, até gravei um vídeo. Porque uma pessoa... Eu tava gravando uma publi em casa com uma pessoa que trabalha na minha equipe. Com a Yasmin Seda. Social Media. E aí, a gente tava gravando no meio. Tocou um telefone aqui. Assim do nada, eu atendi. Porque tava insistentemente. Alô, o senhor tá viando aqui? É do banco tal. E nós estamos detectando que sua compra numa americana foi cancelada. O senhor poderia verificar, por favor? Aí eu falei, grava. Aí nós gravamos. Era uma tentativa de golpe. Mas gravamos inteirinho. Ela sabia meu CPF. Sabia meu endereço. Sabia meu RG. Olha só que perigo. E eu fingi que era um padre. E eu fingi que era um padre. Tá divertidíssimo o vídeo. Eu imitando um padre. Falei, você tá enganando um pobre padre, filho? Como é que você faz isso? E ela enganava. Enganava, enganava. E assim, não para hoje em dia. Não para. E os relatos que eu tive. Quando eu publiquei o vídeo, o vídeo repercutiu. Viralizou o vídeo. O que tem de relato de volta de gente. Empresas utilizando isso até pra divulgar, ajudar. Acabou sendo uma prestação de serviço. Total. Mas foi impressionante a quantidade de pessoas que estão sofrendo com essa tentativa de trambiqueiros. É. E não interessa. Profissionais. Profissionais. E não interessa se você é muito inteligente ou pouco inteligente. Não interessa. Se as pessoas te seduzem num ponto que você acredita naquilo. E tem barulho de gente no fundo. Que nem você tá num telemarketing e você ouve outras pessoas falando. Não sei se eles colocam isso no efeito. Ou se eles criam um cenário, realmente, de 20... Uma sala com 20 trambiqueiras, trambiqueiros. E ficam falando contigo. E tem seus dados. Sabe o seu nome. Então você acaba acreditando. Cada vez melhor, né? O Waldo. Aqui, você já tinha 13 novelas portuguesas. Sim. 13 novelas. Começou com 6 anos de ideia. No currículo dele, quando ele veio pro Brasil, gente. Você mesmo já disse que, curiosamente, foi visto como estreante por aqui. O que não é estranho. Porque, pra nós, era uma novidade. Então, o que é que te fez embarcar, literalmente, nessa e vir pra cá? Olha, Odaviano, foi o seguinte. Foi... Não sei se vocês acreditam no universo, Deus, o que seja. Mas, assim, eu tinha contrato fixo com uma emissora muito grande em Portugal, a TVI. Que é tipo a Globo. Sim, sim. E eu comecei por fazer o protagonista da Malhação de Lá, que se chama Morangos com Açúcar. Aí, fiquei emendando uma novela na outra. Protagonista das 7, protagonista das 9, protagonista das 7. Durante muitos anos. E protagonizando, né? Protagonizando. E lá, a gente grava 40 cenas diárias, não é? 25, tá? Aqui é moleza. 25 já é quase infernal. Então, é. Aí, eu ia emendando... Já estava estudando o personagem da próxima novela das 9. Eu estava, assim, da academia, recebo uma ligação do Brasil. E me dizem o seguinte. Olha, é... Eu achei que era caô, total. Assim, olha, eu... Eu achei que era caô. Você, 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 o Pedro Carvalho, sim, sim. Então, o seguinte. A gente analisou vários atores portugueses. A gente está procurando um ator português para vir fazer o protagonista de uma novela de época. Aqui no Brasil. Que era... Escrava-mãe. Escrava-mãe. E eu falei, peraí, como assim? Mas... Não, então. A gente queria o contato da sua empresária. Aí, eu, assim, mas peraí, mas não estou entendendo. Aí, passaram o contato para a minha empresária, a minha empresária de Portugal. E, realmente, era tudo verdade. Enviaram a sinopse, enviaram tudo, enviaram o contrato. Queriam, queriam, queriam. E falaram, olha, se você aceitar, você, na próxima semana, vai ter que estar aqui, porque você vai ser apresentada à imprensa juntamente com a Xuxa. Eu nem sabia quem era a Xuxa, gente. Porque a Xuxa... Xuxa e Larier. É, porque a Xuxa não é conhecida em Portugal, né? A gente tinha a nossa Xuxa, que se chama Ana Malhoa. Que é igual a Xuxa. Com a nave, tudo igual. Enfim. Cara, e foi assim, foi um auê. Porque, assim, romper contrato com a emissora. Eu quase não vim, quase não vim. Tipo, eu sou canceriana, então, sair das minhas raízes, deixar uma carreira muito sólida para recomeçar aqui. Aí, pensei, cara, vou. Não sei, foi um ato de fé. Vim. Cheguei. Conheci a Xuxa, todo mundo e tal. Hoje em dia, a gente até ri disso, porque eu conheço. A Xuxa, o Juno é muito meu amigo. Sim. O Juno Andrade. O Juno Andrade. E aí, eu fiz essa novela. Me apaixonei totalmente pelo Brasil. Foi uma novela que deu muito certo. E aí, eu pensei, cara... Até publiquei esses dias um vídeo falando sobre isso. Porque essa novela agora está reprisando em Portugal. Eu falei, cara, eu quero voltar. Eu quero voltar para o Brasil. Não sei porquê. Eu sinto que a minha alma é daqui também. E aí, eu voltei para Portugal no final dessa novela para fazer um projeto lá, uma novela lá que eu já estava contratado. E quando terminou, eu voltei para aqui. E aí, fiquei sempre emendando uma novela na outra na Globo. 13 anos. E 13 novelas já lá. Nossa, que coisa legal. E eu fico imaginando você agora, que está tão apaixonado pelo Brasil. E é tão da sua terra. Sim. Tendo que se defender do Brasil lá. E tendo que se defender do Portugal aqui. Ai, cara, é assim, eu fico... É muito louco. Na minha cabeça, quando eu chego aqui, depois de fazer um trabalho lá, tipo, um filme, uma série, uma novela, eu chego aqui e eu demoro um tempo, sabe? Sim. Tipo, ok, eu estou aqui. O meu mindset vai ser daqui. A mesma coisa é de lá. É quase que rola uma... Por exemplo, quando eu agora for para Portugal, eu estou terminando a novela. Sim. Vou fazer mais uma coisa aqui. Aí, eu vou para Portugal passar, tipo, dois meses. Eu próprio fico meio angustiado, assim. Tipo, eu não estou na minha casa. Aí, eu me sinto... Eu preciso de tempo para me sentar em casa de novo. É muito louco. É muito louco. Aí, eu vivo sempre nessa ponte aérea. Vivo sempre aí entre Portugal e Brasil. Vivo nessa loucura de cabeça. Mas eu gosto disso. E lá, você é muito brasileiro para ser português. E aqui, você é muito português para ser brasileiro. Você sente isso? Não, porque, assim, durante esses quase oito anos... Quer dizer, o português de Portugal é a minha língua, né? Então... Não, eu digo lá, as pessoas acham estranho quando você está conversando. A pessoa fala, nossa, está igual um brasileiro. Não, porque eu sei falar português... Assim, eu falo português... Aqui, como vocês estão falando o português do Brasil. Mas, assim, eu fiz muita fono durante muitos anos. Quando eu cheguei aqui e me apaixonei por essa novela, eu falei, cara, eu... Se eu quiser continuar trabalhando aqui, eu tenho que saber falar o português do Brasil. Então, eu investi muito em uma fonoaudióloga, que foi a Leila Mendes. E falei, cara, eu quero... Leila, me ajuda. E tanto que esse personagem agora já é um brasileiro. E ela te ensinou a falar, caô, comanda, já é, tamo junto, chinelo. Mas demorou muito tempo. Esse é o meu primeiro personagem em novela, que fala o português do Brasil. E, antes dele, fiz um personagem na Paramount, um filme, também já falando o português do Brasil. Mas todos os outros personagens foram portugueses de Portugal. Demora um tempo, sabe? Até você pegar tudo, né? Fala pra mim, por favor. Esqueci o isqueiro na esquina da escola. Esqueci o isqueiro na esquina da escola. Aí tem aquela também... Paguei a conta da Telerge no Banerge. Ah, sim, é o Lerge. E aí, meu irmão? Aqui, aproveitando, então, música laboratorial. Agora teste para o nosso querido português brasileiro, brasileiro, português. Você já está tão abrasileirado. Nosso laboratório quer testar isso absolutamente. No Instagram tem um vídeo até dando dicas pra quem quisesse curtir o carnaval no Rio. Muito bem. É hora de testar os seus conhecimentos sobre a cultura brasileira. Vamos lá. E a Zemberg, eu quero que você traduza o que a gente vai dizer. Por exemplo, quando alguém diz que está... Brocado. Diz que está... Ixi, gente, essa me pegou. Está acabado? Está derreado? Quando está brocado, está com? Fome. Fome. Caraca, eu não sabia, Zé. Ó, 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 ó. Laboratório de teste de glossário brasileiro, do cotidiano brasileiro. Se a Zemberg diz que vai vazar, é porque... Vai embora. Perfeito. Perfeito. Se eu der uma bicuda, eu... Você? É, se eu der uma bicuda, o que acontece? Numa bola. Ah, sim, a bola... Vai zunida, vai embora. Vai embora. Vai pra PQP, exatamente. Se alguém disser que fulano está empatando, é por quê? É porque não está ajudando ali no negócio, né, gente? Não resolve. Não resolve. Se um gaúcho te oferecer um cacetinho, eu vou aceitar. Vai aceitar? É um pãozinho francês. Agora, outras questões aqui importantíssimas que eu separei. Você já esteve no Mercadão de Madureira? Não, não estive. É muito legal. Eu sei, eu sei. Você já esteve na Uruguaiana? Já estive na Uruguaiana. Ok, está fazendo um cheque de brasileiro. Você já esteve na Mariópolis? Não, é o mundo dela. É um bairro. É um bairro. É na zona norte do Rio de Janeiro. É muito engraçado, porque aqui é tudo ópolis, né? É. Nilópolis. É, em São Paulo, então, é Paraisópolis, não sei o que. Ópolis, é tudo ópolis. Acho isso o máximo. Não esteve, né? Não tem em Portugal nada com ópolis? Não, nada, nada, nada. Comeu um podrão pós-balada? Já comi, com certeza. Tomou um porre com tequila da Lapa? Já tomei, sim. Já gritou, vai descer a motor? Quando estava no ônibus? Não andei de ônibus. Tomou um chá de cadeira no banco? Já tomei vários chás de cadeira no banco. Vários. Não só no banco. Como é que é a frase? Vai descer, motor? Vai descer, motor! E quando está com criança, fala. Vai descer com criança! Caraca, isso é real? É real. É real. É real. É real. A CIDADE NO BRASIL